Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah E a casa alone, yeah, alone, yeah, yeah Mamona Music, o seu bloguer de sempre Mais só devagar, isso é azar Só vais me matar, moça, só vais me matar, ouve Vais partir a cama, e quando mais eu tento pararei Todas já me apertarei Rebola, és calma, me puxa, és calma Se vais me matar, e começa a risar Odisaz Rebola Odisaz 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 Ajmei matar Odisaz Vainashkam Odisaz Rebola Odisaz Vainashkam Odisaz 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 Amém. 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 Amém.